Vai cobrir a moto, a água aqui ó Pro centro de Aguiar aqui ó Ei, vai entrar água no motor ali ó Vai entrar água no motor aí ó Se não tirar essa moto aí, vai entrar água no motor aqui ó Na praça de Aguiar, ó o rojão aqui ó Eita chuva boa Bora em Bapê Sai daí, goleiro frangueiro, mãe de pena Mão de alface Não, não, um pacifilho vai não